Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E a resenha de hoje vai ser de um livro e um pouquinho de outro livro também. Porque na verdade a resenha de hoje é esse livro aqui, As Razões de Henrique. E esse livro é da Maria Freitas e ele é um spin-off desses daqui, que é As Razões de Cris. As Razões de Cris tem resenha no canal, sempre quando eu li eles estavam no atipete. Por isso que eu falei com essa resenha um pouco mista, que eu vou falar um pouco desse aqui também. O que que acontece? Quando eu li o As Razões de Cris estava no atipete, hoje não está mais. E aí ela lançou a versão física. Pelo que eu entendi, eu acho que foram feitas algumas adaptações, algumas mudanças. Só que particularmente eu não sou de rede livre, então dificilmente eu vou descobrir quais foram. Mas mesmo assim eu quis comprar a versão física pra eu ter. Tem aqui o Alfa Alfa da Maria. E a diagramação ficou assim, daquele jeito Maria de si. Perfeito, muito bom. Aí tem aqui a parte 1 e aqui no meio a gente divide. Tem a parte 2, que é basicamente, aqui a primeira parte é a adolescência deles, depois a vida adulta. E cada capítulo começa com a numeração em romano e o título com a mesma fonte daqui. E o texto corrido legal, a margem ideal e tal. Então sim, é um livro que ficou muito bonito. A capa toda a gente dá pra ver assim. É uma história que eu gostei muito. Na época eu fiz a resenha, né? Tá lá, vou deixar linkado aqui pra quem quiser conferir. E essa Maria é muito chique, gente. Ela é escritora, jornalista, ela é agora editora, ela diagrama também, enfim. E ela também é compositora, porque a Razões de Cris tem uma playlist exclusiva lá no Spotify. Então, aproveita e dá um pulinho lá também pra conhecer. Então, gente, esse aqui é o livro, a Razões de Cris. E nesse livro aqui surgiu um spin-off, que é a Razão de Henrique. O Henrique é um dos personagens das Razões de Cris e aqui conta a história dele na adolescência. Então é ele contando a história dele. Aqui é a Maria contando a história deles. Maria não, não é a Cris. É a Maria contando a história da Cris, enfim. E aqui a gente tem essa capa lindíssima. O livro é super curtinho, ele é fininho. Na verdade, é igual o meu, praticamente, até o tamanho. Ele ficou bem menorzinho do que esse, tá vendo? Eu gostei muito, eu gosto mais do livro desse tamanho, tá? O livro é muito fininho. Ou seja, eu li numa tarde, literalmente. Também temos autógrafos aqui. Aqui dentro temos essa abertura maravilhosa. E ela tem umas curiosidades aqui. O que que acontece, gente? Para quem conhece a história do Cris, resumindo, a Cris fala de várias temáticas atuais. Ela fala de preconceito, racismo, ela fala de LGBT e por aí vai. E a Razão de Henrique continua nessa linha, principalmente da questão do LGBT. Porque o Henrique, na história, o personagem dele é bi. O personagem não, na história, ele é bi. E aí ele amostra na adolescência esse processo de descoberta. E como que foi, e envolve um pouco de preconceito de narcismo aqui também. Porque enquanto ele está com uma menina clarinha, não tem problema. Quando ele fica com a Cris, que é negra e gorda, todo mundo acha que está errado. E tem gente que acha que ele não é, e por aí vai. E aqui, me perdi um pouco, me perdi um pouco de falar, mas é a questão da música. Cada capítulo tem a fotinha dele com... O título do capítulo são, na verdade, trechos de músicas do Legião Urbana. E isso é muito massa. A Zana mesmo, principalmente as aqui, e eu gosto de meninas e meninos. Meninas e meninos. A Zana, quando ela viu, ela falou assim, não, você está, começou a cantar. Eu falei, tá, mas todas são. Então, assim, quem gosta de Legião Urbana, quem curte as músicas, vai se identificar ainda mais. Eu não sou muito chegada neles, então... Eu reconheci boa parte, outras partes eu não reconheci, porque não me dei a memória mesmo. E aqui, ela até fala no final, a história de Henrique continua em As Razões de Cris. E aí, gente, a diagramação também está linda aqui dentro. Tem o nome dela aqui, aqui. Tem o nome dela aqui, sim, mas a Razão de Henrique, a fonte, a capa, é muito sugestiva. Para quem conhece... Vamos fazer um spoiler, para deixar todo mundo doido. Não é spoiler, gente, mas para quem conhece o final da história, faz muito sentido essa capa. Essa capa é muito maravilhosa. Mas, então, o que esse livro conta, como eu estava falando? É o Henrique contando a vida dele, a versão dele das histórias. Tem um trecho aqui, tem cena que acontece aqui e tem igualzinho aqui. Então, assim, a cena de um beijo específico, de uma... Gente, eu não posso falar muito. Eu tenho dificuldade de fazer resenha de romance, só porque... Porque eu acho muito difícil você contar a história sem dar spoiler, sabe? Então, eu costumo falar, acho que mais do que eu achei do livro, do que da história em si. Mas é a história do Henrique, um adolescente se descobrindo. Ele tocava no Ministério de Música e eles montaram uma banda em outra cidade. E lá ele teve relacionamento, ele se envolveu com o pessoal da banda. E o que mais? Tá vendo? Eu vou achando que eu tô falando demais do livro, mas... É isso. É uma história que eu gostei de ler. A leitura da Maria é uma leitura muito fluida. Eu gosto do jeito que ela escreve. Curti muito a razão de Cris. Curti essa razão de Henrique também. Estou aguardando ansiosamente as razões de Pedro. Me parece que vai ter porque a Cris tem o Pedro e o Henrique. Estou aguardando ansiosamente as razões de Pedro. Porque eu falei com ela que eu quero saber a razão de todo mundo nessa história. Que eu vou fazer no tribunal, entendeu? Porque é muita razão por aí. E cada um tem seu ponto de vista. Mas é na mesma linha. É um link curtinho. Atualmente, agora está sendo lançado. Vendido pela editora Resistência, que é a editora dela. Então, assim, vou deixar o link aqui embaixo também. Pra quem tiver interesse de comprar os dois. Ou um ou outro e tal. Mas é isso, gente. É uma resenha meio pedida. Meio dupla, meio não. Mas se você quiser saber as razões de Cris, gente. E que de Pedro, você vai lá na editora Resistência. E descobre que você vai gostar muito, beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Deixe o like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se você entende que o conteúdo desse vídeo faz sentido pra eles. E até o próximo vídeo. Um beijo.